Na noite da última quinta-feira, dia 13, a Escola CEJA de Rolim de Moura foi palco de uma importante jornada pelo tempo. O evento, intitulado Resgatando Memórias, não foi apenas uma mostra audiovisual, mas uma verdadeira celebração da rica história e cultura dos municípios de Rolim de Moura e Santa Luzia do Oeste. O projeto, que contou com imagens históricas cuidadosamente selecionadas, proporcionou aos presentes a oportunidade de visualizar alguns dos momentos mais importantes no desenvolvimento dessas localidades. Um dos destaques está um passeio pelas ruas do município de Rolim de Moura no ano de 1987, uma época de grande efervescência e desenvolvimento. Além disso, o nascimento do município de Santa Luzia do Oeste em 1986 foi outro ponto alto da mostra. Através de fotografias e vídeos, foi possível sentir o espírito pioneiro dos fundadores e a determinação de uma comunidade em construir seu próprio destino. A iniciativa Resgatando Memórias não apenas honrou o passado, mas também inspirou uma reflexão sobre o presente e o futuro. Ao mergulhar nas raízes de sua história, os moradores de Rolim de Moura e de Santa Luzia reafirmaram seu compromisso com a preservação de seu legado cultural para as próximas gerações.